O governo do Iêmen e os rebeldes siítas estão de acordo para declarar uma trégua ao final de uma semana de violentos combates na capital sana. A informação foi avançada por Jamal Ben Omar, o enviado da ONU ao país, que afirma que o acordo deverá ser firmado nas próximas horas, quando as autoridades declararam o recolher obrigatório depois dos combates deste sábado terem provocado pelo menos quatro mortos. Os confrontos entre o exército sunita e o grupo armado UTI são os mais graves registados no país nos últimos três anos, ameaçando criar um conflito duradouro entre as duas comunidades muçulmanas. Desde sexta-feira, que os rebeldes ocuparam a televisão pública quando controlam várias áreas no norte de Sana, o grupo UTI, que reclama mais autonomia para a região de Sada, no norte do país, tem multiplicado os ataques nas últimas semanas enquanto exige reformas políticas e económicas ao governo.